Eu sou pai de família, tenho dois filhos, fui pai muito jovem, eu fui pai com 17 anos, fiquei sabendo que ia ser pai e isso eu acho que foi um dos marcos na minha vida. E comecei a caminhar no sentido de lutar pela vida realmente, antes eu estava sustentado pelos meus pais e agora queria realmente me tornar um homem de fato. E comecei a estudar para concurso e passei no concurso para sargento da aeronáutica. E fui para São Paulo com 18 anos e a mulher estava grávida, então toda aquela dificuldade, mas ela queria um trabalho para poder sustentar e fui ser controlador de voo, sargento da aeronáutica como controlador de voo. E isso foi muito bom para mim, em termos de amadurecimento, conheci novas pessoas, conheci com a instituição, a instituição militar da aeronáutica que é muito bem organizada e isso me trouxe muita experiência. Quando criança eu sempre gostei da brincadeira de polícia e ladrão, geralmente eu escolhi ser polícia. Então eu sempre tinha aquela vontade, aquele meu lado operacional, aquele meu lado de querer ir para a rua, apesar de estar na aeronáutica, algo mais técnico, mas isso sempre teve dentro de mim. E quando apareceu o concurso para oficial da polícia militar, aquela vontade bateu no meu coração, eu falei, não, eu acho que vai ser. Eu fiz, estudei, passei e foram três anos de curso, muito complicado porque eu já ajudava o pai para o segundo filho, mas mesmo assim com muita dificuldade, com muita luta, com muita vontade, a gente conseguiu me formar. O concurso foi em 2007, no início de 2008 a gente já começou a entrar na vida policial militar. Pensava assim, agora foi a minha estratégia, falei assim, qual o pior lugar da polícia aí, onde tem mais bronca, porque eu já estava, eu entrei com 26 anos, eu estava com 27, eu quero logo, o que for mais pesado, eu quero pegar logo agora no começo. Aí eu falei, onde é que é o lugar mais que tem mais troca de tiro, onde tem a parte, a parte mais perigosa da polícia, a parte mais perigosa lá na ROCAM, com dos ostensivos Cândido Mariano, é o segundo batalhão de choque da polícia, onde a gente trabalha com esses crimes, com essas quadrilhas, os traficantes mais conhecidos da cidade, a gente tenta tirar esse pessoal de circulação. Foram 20 voluntários para ROCAM e só iam ficar seis, e acabei ficando, dando certo, eu fui com uma mentalidade de, do copo vazio, não que eu ia esquecer o meu conhecimento da academia, mas sabendo que eu tinha muito a aprender com meus policiais, principalmente com os soldados, com os braços que estavam todo dia nessa luta há muitos anos, e eu queria essa experiência que eles tinham, eu acho que isso aí teve um outro diferencial, né, é realmente aprender o que é ser polícia de verdade, na prática, invadindo casa, tocando tiro com o bandido, né, sentir na pele o que o soldado sente na rua, porque muitas vezes o oficial, ele acaba criando um distanciamento, né, entre praças e oficiais, e isso atrapalhou muito a nossa instituição, e eu tinha essa visão, e queria, como fui praça, como fui sargento, eu queria quebrar um pouco disso. O líder, ele participa, né, ele tá junto, ele sabe fazer, né, pra eu poder comandar, eu tinha que saber fazer o que o soldado fazia. Eu cheguei na ROCAM e tinha um comandante, o Coronel Madeu, que ele tinha um contato muito bom com a imprensa. Quando ele saiu, ficou um pouco desse, desse vácuo, e como eu já, eu não queria que a ROCAM parasse de estar na mídia, do trabalho dos policiais serem reconhecidos, eu não queria parar. Chegava no DIP com aquela ocorrência de, né, de tráfico de drogas, de homicídio, aí tirava as fotos, fazia um textozinho básico e já divulgava, né, o trabalho da nossa polícia, no caso, na época, o trabalho da ROCAM. Quando eu cheguei na Segunda SICOM, tinha uma certa, uma barreira muito grande dos policiais militares que serviam lá com a comunidade, eu tinha uma certa empatia, e eu fiquei um pouco assustado com isso, eu sempre trabalhei na tropa especializada, então era mais um combate, nunca tive esse trabalho de polícia comunitária, e eu queria quebrar isso. E como eu já tinha uma certa afinidade nas redes sociais, eu falei, pô, vou criar essa página, começar a mostrar o lado, o dia a dia do policial militar, os riscos que ele corre, fazer algumas ações sociais e divulgar isso bastante, pra trazer população pra dentro do quartel, quebrar algumas barreiras, né, quebrar um pouco a barreira da farda, a barreira do sistema quartelado, do quartel, da polícia militar, algo assim que, muitas vezes, afastam a população. Com esse trabalho mais humanizado, as ações sociais que a gente fazia, trazia a população pra dentro do quartel e divulgava, mostrava foto da população com o policial, do policial com a criança, porque muitas vezes a criança, ela vem crescendo, ela é criada e mostrando que o policial é o repressor da sociedade, e eu queria mostrar aqui com outra visão, que não é o repressor, que o policial é o amigo da sociedade, ele é o defensor da cidade, ele é o teu defensor, ele é o teu parceiro, é o teu amigo, esse conceito pode mudar drasticamente a imagem da polícia militar. Olha, é muito complicado, assim, é uma coisa que é inerente do policial. Desde a minha época de tenente, da ROCAM, sempre combatendo muito o crime organizado, a gente tirou pessoas perigosíssimas da cidade, circulação dos maiores traficantes, a gente conseguia aprender, com isso sofri muitas ameaças. E isso afeta muito a vida do policial. Afetou o meu primeiro casamento, minha família é do Ceará, então eles me ligam e ficam um pouco nervosos com as apreensões, com a minha exposição, muitas vezes. A minha mulher hoje, ela é policial, ela é soldado, ela hoje trabalha na cursadoria, então ela entende um pouco mais por estar, por vivenciar o meu dia a dia, por saber como, por ser policial, sentir também na pele, mas mesmo assim, muitas vezes não é fácil. São ligações, ligações tipo, ele vai me matar, que vai me matar meus filhos, se eu continuar atrapalhando alguma coisa que eu estou fazendo, os homens do tráfico, por exemplo. Ou aconteceu já numa casa que eu morava, tentar ser invadida, por exemplo, por traficantes, por eu ter um lugar lá do Petrópolis, que eu tinha feito uma limpa lá na época, e apareceu um louco, né, e tentou invadir a casa, mas logo a gente conseguiu desarticular também isso. E o que acontece hoje é que a gente tem uma certa maturidade, ver o que realmente é perigoso, o que realmente é só, posso dizer, é só para poder tentar te frear, é só um aspecto psicológico. Hoje a gente tem trabalho com inteligência, então a gente verifica realmente o que é perigoso ou não. Está surgindo muitos convites, nunca pensei em política, meu pensamento, eu sou policial, meu pensamento é segurança pública, é trazer ideias de segurança pública, as minhas ideias eu quero colocar em prática, um dia eu poder conseguir colocar em prática. Agora o que acontece, como a popularidade foi muito grande, eu chego, vou no shopping, estou sem fala e as pessoas me conhecem, estou na rua, estou trabalhando e todo mundo reconhece, reconhece, há uma aceitação muito grande da sociedade, isso chamou a atenção dos políticos em si, do pessoal de partido, e eu fico muito lisonjeado, eu vejo que é uma resposta do trabalho que vem dando certo, essa aproximação da polícia militar com a sociedade tem dado muito certo, tem trazido empatia da sociedade. Como a gente vive numa estabilidade política muito grande, os políticos envolvidos em cima de corrupção, há um anseio da sociedade em uma troca, de uma renovação, observando tudo isso e vendo que as próprias pessoas pedem para entrar, e eu começo a me questionar, por que não? De repente é mais uma alternativa de fazer um legado dentro da segurança pública, utilizando a política. Eu tenho experiência tanto teórica como prática, eu sei o que o policial passa na rua, eu já troquei tiro, eu tenho uma ideia de segurança, sou bacharel em Direito, tenho uma pós-graduação em gestão pública, em docência do ensino superior, em ciências jurídicas, mas o principal não é isso, o principal que eu acho que é o diferencial é ter essa vivência, é saber que as teorias que surgem de fora podem dar certo ou não, porque eu já vivi em ser isso, no dia a dia eu já, eu sei o que o soldado passa, eu sei o que o carro passa, o sargento, o premente, na rua. Então eu acho que tenho muito a contribuir nesse sentido. O Bolsonaro surge num momento onde o Brasil olha para um lado, olha para o outro e só vê ladrões. O impeachment que aconteceu da Dilma, vê o nosso presidente também envolvido em diversos crimes, em licitudes de corrupção, e aí você vê outros políticos na Lava Jato, diversas operações que aconteceram. E essa crescente da criminalidade, a população totalmente amedrontada, coagida por esses bandidos, e ela olha para o Bolsonaro, um cara que não tem medo de enfrentar esse problema. Que muitos políticos, se acontece, eles humanizam demais esse problema, que é um problema quase de guerra. E o Bolsonaro chega para, tipo como se fosse um xerife, para colocar, não, agora vai ter ordem na casa, bandido não vai ter vez. Vamos deixar que o Estado tome de conta, realmente, faça realmente o seu papel. Dando liberdade para os policiais, investindo realmente em segurança pública. Essa é a maior bandeira dele, e ela vem no momento que a população anseia por isso. Eu olho para o Bolsonaro e vejo, eu vejo um político que tem uma ficha limpa, e tem uma coragem para enfrentar o problema da segurança pública. Então, eu não vejo por que não apoiar o candidato.